Música Sou Jean Wetter, tenho 28 anos, sou doutorado de governador Valadares. Música Eu fiz sistemas de informação na Univari. Música Muito estudo, muita correria, trabalhos, dedicação, raiva, mas foi muito bom. Música Continuo com a minha empresa de clínica de sistema médico, faço uma consultoria também na HTI. Tenho projetos fora do país também, já estive na Índia. E com a intenção de melhorar ainda mais a empresa e os outros projetos também. Música Música É o começo de tudo. Eu comecei na HTI, com curso técnico de informática, com ênfase em programação. De lá surgiu a minha empresa, com o meu sistema hoje, carro-chefe, meu sistema de clínica, saiu de lá e eu tive uma base com isso também na faculdade. Então a Univari participou de toda a minha trajetória. Música 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 Música